As imagens são de uma barragem localizada em Crixás, município da região norte do estado e que tem cerca de 20 mil habitantes. Considerada de alto risco, já que foi construída bem perto da cidade, em uma distância de pouco mais de 1,5 km em linha reta. Essa barragem é de rejeitos de uma mineradora que explora ouro na região. Ela está no mapeamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e já vem recebendo visitas do Corpo de Bombeiros. Fizemos lá um plano de evacuação da usina. A cidade hoje, pelo que nós temos de documentação, está nas condições normais da estrutura da respectiva barragem. Então, por isso, nós temos que até mesmo colocar a população que a situação está sob controle. Nesta terça-feira, a Secretaria do Meio Ambiente divulgou uma força-tarefa que será realizada em Goiás, com o objetivo de fiscalizar as 9 mil barragens que existem no estado. Dez cidades já foram classificadas como as mais urgentes. Crixás, Catalão, Alto Horizonte, Niquelândia, Barro Alto, Caldas Novas, São Simão, Caçu e Rio Verde. A fiscalização já começou, inicialmente, pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Ambiental Militar, que já está em campo desde sábado, realizando as fiscalizações nesses municípios, onde se encontram barramentos que são maiores e, portanto, que apresentam maior risco. O número de quase 9 mil barragens no estado de Goiás foi levantado por uma pesquisa feita via satélite pelo Instituto Mauro Borges. São estruturas que vão desde os pequenos lagos aos grandes barramentos e que, na maioria, não tem sequer licenciamento para funcionar. A maior parte dessas barragens é de água, que serve para irrigação e abastecimento. Outras 10 são barragens de rejeitos de minérios, parecidas com a que estourou em Brumadinho, Minas Gerais. Uma das maiores barragens de água aqui em Goiás é a do Ribeirão João Leite. Com 150 metros de comprimento e 80 de altura, foi construída para dar suporte no abastecimento de água de Goiânia e região metropolitana. Um acidente ali seria uma catástrofe. Mas, segundo a secretária, o lugar é seguro, já que é constantemente monitorado pela Saneago. O grande problema em Goiás é que, das 9 mil barragens, apenas 120 são cadastradas e no governo federal. Apenas 12 têm o chamado DPA, que é uma análise de risco feita pela Agência Nacional das Águas. E na Secretaria do Meio Ambiente de Goiás, principal órgão que fiscalizaria as construções, não existem cadastros das barragens do Estado. Existe um cadastro nacional de barragens na Agência Nacional de Águas. No Estado de Goiás não havia um cadastro estadual. Lembrando que a responsabilidade pela fiscalização dos barramentos em rios estaduais é do Estado de Goiás e da Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós estamos criando um cadastro estadual para que nós também possamos ter um controle dessas atividades no Estado. Lembrando que esse cadastro da Agência Nacional de Águas, para que qualquer barramento entre nesse cadastro, ele precisa ser validado pela Secretaria de Meio Ambiente de Goiás. Desde o acidente em Brumadinho, o Batalhão Ambiental de Goiás tem trabalhado, visitando as maiores barragens e mapeando os riscos que existem nelas. Até agora, cerca de 10 já foram vistoriadas. Algumas delas nós fizemos, inclusive, com apoio de drones, para que nós pudéssemos certificar e mandar para o órgão correto, se mesmo desativado, aquelas barragens não oferecem risco à população e principalmente também aquelas pessoas que residem próximo dessas barragens. O princípio é de coletarmos o máximo possível de imagens e olharmos toda a documentação e de licenciamento que elas têm.